Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E olha o que temos aqui, finalmente. NBA 2K23 MyKaRi. Finalmente lançamos aqui o MyKaRi. E esse é o primeiro episódio que vai ser legendado por mim, né? Por nós, pela minha equipe aí de edição. E assim, infelizmente não tem tradução. Se você tá caindo, já vai comentar sobre isso. Não temos tradução, então dá trabalho pra fazer. A gente ficou até madrugada, até de manhã, legendando todos os próximos capítulos aí da nossa série. Então deixa o like já e já compartilha que vai ser muito importante. Essa série de MyKaRi vai ser em homenagem ao lendário Bill Russell. Que faleceu a ele no último dia 31 de julho, se eu não estou enganado. Infelizmente nos deixou. Ele foi uma lenda do Boston Celtics. 11 vezes campeões do Senhor dos Anéis. Entre tantos outros prêmios individuais que ele ganhou. Além, não só na carreira de basquete, mas também na vida, né? Ele foi condecorado aí com a mais alta honra do cidadão americano pelo Barack Obama. Enfim, um cara gênio. Gênio da quadra, gênio do ativismo, né? Tendo o tempo que ele passou aí em Boston, ele abriu portas e lutou muito contra o racismo e outras lutas que ele enfrentou durante a sua carreira pra ser uma grande estrela, pra estar no hall da fama da NBA. Então, essa série vai ser em homenagem a Bill Russell. Não vai ser de pivô, né? Poderia ser de pivô, mas não será de pivô. Vai ser de Power Forge, mas um Power Forge de força. Um Power Forge de dentro do garrafal. Então, vou mostrar pra vocês aqui agora a criação do nosso jogador e já vamos começar a nossa série. Vambora! Bom, então vamos pra criação, que é o que vocês queriam ver. Esse, então, é o Bill Russell Jr., Power Forge aí de força, tá? Um jogador de garrafal pra dancar, pegar a layup, pra dar post. Vai ser o cara, realmente, que o arremesso vai ser ali o último recurso. Vai jogar no post também, de costa pra sexta. Camisa 31, que foi o dia do abalo, né? O dia que ele faleceu. Vamos avançar aqui que eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, a criação do nosso jogador. 6,7, um Power Forge 6,7, 247 de peso, tá? Libra 7,2 de wingspan e o corpo body shape compact, até porque ele já é pesado. Então, ele já fica forte ali pelo peso dele, tá? Eu vou explicar o porquê de cada coisa que eu coloquei. Eu coloquei esse peso justamente pra eu conseguir pegar a força ali no 89. 9 e consegui pegar a Bad Bully, que é a bad muito boa, que é uma bad nova do NB2K23. E ao longo do jogo vocês vão entender como que essa bad é animal e vai ajudar bastante no nosso estilo de gameplay, beleza? Vamos avançar então, ó. Olha como é que tá, então, o nosso jogador, tá? Eu coloquei aqui Drive & Dunk 99, porque é que vocês podem ver lá em cima. Lá, aqui, ó, apertar o triângulo pra expandir, vocês estão vendo não. Pega aqui a Bully no ouro, por causa da força do 89. Pega o Posteraz em Hall da Fama. Pega o Giant Slay em Hall da Fama também. Então, é muito importante aí essas bads pro nosso jogador. Limita esse takeoff também em Hall da Fama. Vou fazer um vídeo explicando só esse sistema de bad, pode ficar tranquilo, que você vai entender daqui a alguns dias. Tem um vídeo no canal explicando, pode ficar suave, valeu? Então, ó, Drive & Dunk 99, Stand & Dunk 96, Drive & Lay Up 84. No arremesso aqui, 80 de 3 pontos, 75 de mid, pra ele, né, dar um arremesso outro quando ele puder. Então, ele ficou com 22 pontos de bad de finisher, 18 de arremesso, que pra mim fica bem equilibrado. O playmake é o menor do nosso jogador, então eu peguei só 6 bads de playmake, só pra pegar ele que está bronze mesmo, pra dar aquela acelerada, um passe ou outro e tal, num contra-ataque, mas enfim, não é um jogador que vai ter muito playmake, não. Na defesa, eu acho que aqui já é um ponto que já tá muito bom pra mim, pelo menos pra jogar a carreira, 83 de interior defense, 74 de perímetro, 71 de steel, 80 de bloco, eu vou dar bastante bloco nessa série, vai ser animal, pode esperar. 82 de rebote defensivo, então ele pega 20 pontos de bad de defesa, e todas que eu preciso, todas que eu gosto pra um big, nós temos aqui. Nós temos, então, a bricoal, temos a chase e dar o ouro, que é muito importante, temos a maintenance prata, como a gente não vai ser o pivô, então o rebote chaser bronze já é o suficiente já pra nossa carreira, tem aí o push lockdown também, então assim, Clemps também bronze como um cara mais big, então ele não vai marcar muito no perímetro. Então, cara, na minha opinião, ficou uma build bem equilibrada pra jogar dentro do garrafão, enterrando do contra-ataque, enfim, passei aquele ala de força tipo Zion Williamson mesmo, certo? E aqui os nossos físicos, speed 80, 75 de aceleração, a força 89 justamente pra pegar a banho e ouro, tá? Muito importante pra quem for pivô, quem for jogador de leste, jogar com essa badge muito boa. Vertical 85 pra conseguir pegar dunks de contato, seja na layup ou seja mesmo na dunk normal, pra pegar 85 de vertical e pegar dunks de contato, que a gente vai ter bastante, a gente vai botar muita gente no chão nessa carreira. 90 de estamina, assim ficou o nosso Bill Russell Jr. Os nossos, então, takeover é o finish moves pra conseguir justamente fazer dunks de contato, pra fazer bandejas em pontes aéreas também. E o segundo takeover é stuff blocks, pra dar aqueles blocks incríveis que a gente vai dar bastante durante a nossa série, beleza, rapaziada? Lembrando que eu vou fazer vídeos aí explicando sobre o takeover, sobre o sistema de badge, sobre o sistema de criação de builds também. Em breve vai ter no canal, então vamos pra carreira. Bom, rapaziada, como vocês podem ver, agora nós temos uma tela aqui pra escolher o time da NBA. Infelizmente, a gente não tem o Cole, a gente não tem G-League, nenhuma história anterior à nossa carreira da NBA. A gente escolhe o time que a gente quiser ir e aí o drama começa depois, começa pra gente estar na NBA, que parece estar legal também, mas infelizmente a gente escolhe o time aqui. Então, pensando nisso, pensando num time aqui pra gente jogar, cara, eu tava pensando justamente um time diferente pra gente jogar, um time... Tava pensando no Dallas, cara, o Dallas com o Luke, hein? Seria uma boa o Dallas com o Luke, né? O Luke Magic. Mas o Portland True Blazers também pega bastante jogar com o Damon Lillard. Damon Lillard, um time interessante, levar finalmente o Lillard ao título, né? Cara, o BRS, o Luke tem muito tempo ainda pela estrada, então é isso que eu vou fazer, a gente vai para o Portland True Blazers, certo, rapaziada? Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha aí, ó, caímos, então 18ª escolha do draft, cara, mas fomos aí pro Portland True Blazers, vamos ver. So MP and Shep Owens face-off later today in the Summer League Championship, a typically low-key affair has a little extra juice this year thanks to a budding rivalry between the mid-first-round picks that started on draft night. MP's a terrible pick. I want the entire front-office fired! How y'all pass on Shep Owens, fam? Is you stupid? Look, I'm a fan of the city, first and foremost. Yeah. And if MP is our guy, I want him to succeed. Can I get with it? Thank you. This is the year! MP is the champion, baby! Let's go! All right, Shep, a lot of excitement here, but let me ask you, what do you make the fans booing MP when they drafted him instead of you? I'm flattered, Nate, but I ain't surprised. I'd boo anyone who passed on me, too, especially for MP. Yo, tell him. I mean, dude got rec league athleticism. Ooh, rec league. You hear that? Now, how can you say that when he's been a winner everywhere he's gone, Shep? Yeah, so far. But at the NBA level, my challenge is generational. Let him know, let him know. My style's impeccable. Impeccable. Perfect. There's no one else like me. Nobody. 101. They're gonna regret drafting him over me. Watch. Facts. I can quote that? Absolutely. Quote him. The man said, Quote him, quote him, quote him. Quote him, quote him. Why are you still here? Come on, go quote him. Let's go. Woo! Shep the show! Yes, sir! Showtime, man. You already know. Wow. All right, Kendrick, JJ was drafting MP over Shep Owens the right move or were fans right to boo MP on draft night? What? Of course they were right. If I'm from the city, I'm booing MP, I'm booing ownership, and I'm booing myself for sticking with this terrible franchise. Booing himself. Yeah, I might boo you, too, Stan. Look, city fans know ball, and they know that Shep Owens, Shep Owens, this guy's the truth. I know you've had a lot of coffee this morning, Perk, but you've got no right to disparage MP like that. This kid's a collegiate champion, a tireless worker, and everyone raves about his leadership skills. Yes, Shep's a better athlete, but he hasn't won anything. That matters. You know what really matters, JJ? Is your boy MP is ancient. I'm sorry, what? Did you say ancient or anxious? Ancient. Like dead bird tall grass, ancient. Okay. We know exactly what he's going to be, a rotation player at best. Shep Owens has all NBA upside. This is a huge mistake, JJ. A rotation player? A rotation player. You don't know what you're talking about, Perk. And if it was such a huge mistake, why did 18 teams pass on Shep? You know what, JJ? That's a great question. That's a good question. And I don't have the, I don't have idea. Well, I'll tell you why. Not only is he extremely raw, he's got serious character issues. You've seen his reality show. I love it. This, it's okay. It's a good show. This guy thinks practice is optional and LeBron James is beneath him. How do you coach a guy like that? Listen, listen. He's young. He's young. Let's not overreact. He'll learn and he'll grow. You might be right, but nobody knows what either of these guys will be five years from now. So we need to calm down and let things play out. Look, JJ. Hey, at least JJ is on your side, babe. Honestly, there's gonna be way worse than that. Yo, yo, yo! How my two favorite love birds doing? We're okay. Y'all check out that Top Tech's Daily segment. All right, look, man. Come on! I mean, there's no surprises, right? No surprise. Like, we knew once those clowns booed you on draft night that they were gonna try and make a story out of this. I mean, it's mostly fun to me at this point. Mostly. I mean, yeah, I don't want to be booed by fans, but, like, life is good right now. Like, I got a beautiful, brilliant, talented girlfriend who doubles as my business manager and up-and-coming agent. I'm established. Running a boutique agency whose sole purpose is to make the most out of my NBA career? Come on. Yo, where's Ashley, by the way? Like, we should be talking some PR on this. We should. Yeah, no, she had to take her dog to the vet, but, I mean, just a routine checkup, all right? So she'll be in later. Good. But, yeah, man, you know, like I was saying, you know, like, I'm just going through some adversity right now. And that's it. You know, like, this is just another challenge for me to learn and grow from. Exactly. Man, that is exactly the mindset you need to be having, MP. That's what I'm talking about. Like, right now, you're looking like a Mr. Rogers with high tops. Okay. I mean, but you know what a mean streak. Fam, that's not what I'm going for right now. Hey, Mr. Rogers is a babe. Come on, back me up. Babe, you serious right now? Good guy, great sweaters. You don't like sweaters? They're all right. I'm not good at sweaters. Okay, okay, okay. We can get back to whatever this is later, okay? Okay. Great. Look, I really don't mind if you watch your own press, MP. But afterwards, you've got to flush it, all right? That's right. Summer League Championship game is coming up. It is time to focus. No doubt. No doubt. All right. Come on, let's go. Okay, all right. So if you want to get out into the city, shoot some hoops, I'll leave you to it. But the second you're ready to focus on that chip, come holler at me. That's right. I got you. All right. See you, Ricky. I'll see you later, Miguel. All right, man. Babe, you good? Yeah, I'm good. Good. It's all good. I'll check you later, okay? All right. I'll see you. Good morning. Good morning. Good morning. And we're going to go live. All right. Nós temos aqui uma secretária... Parece uma secretária, né? Se não for, peço até desculpa aí na humildade Então, cara, vive um drama porque a cidade não gosta dele A cidade é dividida A cidade, a maioria não gosta Do nosso Bill Russell Jr Ali tá o nosso agente O apartamento de respeito ali Onde tava o mapa ali no trailer Deixa eu ver o que tem pra cá Pra cá nós temos um escritóriozinho De TV Aqui outro escritório Aqui é o office, né? Aqui não é um apartamento pra morar, viver e tal, né? É um office Certo, então o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou nas lojas Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho Vou mostrar o parque todo Porque vai ter um vídeo só pra mostrar o parque E a gente vai pro gameplay Eu vou só comprar acessórios Vou upar o jogador também E a gente vai pro gameplay Porque já teve muito lenda lenda nesse episódio E eu quero bola no alto Eu quero enterrado Eu quero o jogo rolando Certo, rapaziada? Então, já volto Bom, rapaziada Assim nós vamos então começar a nossa carreira aqui 75 de over Eu acho que é o suficiente aí pra gente brincar, tá ligado? Toda carreira eu sempre começo com over baixo Mas não começo também tão baixo Pra não ficar ruim a gameplay Mas eu vou aumentando devagar ao longo da nossa carreira aí Enquanto ela vai avançando Certo? Então eu acho que 75 de over aqui É um over ok Um over dos moleques do draft O moleque do draft chega normalmente com 72, 73 Então 75 aqui é um over interessante pra gente começar E não é um over, na minha opinião, OP Certo, rapaziada? É isso aí então, rapaziada Já coloquei minhas animações aqui São animações bem básicas, tá? De começo Até porque tem que colocar atributos pra liberar outras animações Esse então é o nosso pacote principal que a gente vai pro jogo agora Cara, agora sim Já coloquei também os acessórios, acessórios básicos Vamos pro jogo Yeah Então isso é o que nós vamos fazer Ensure que esses caras negam Não trazem a verdade Chep owns Hey, você é destruído So bom, Chep Let's run it back Mais energia, mano Yeah, yeah, yeah That's all I was gonna say I was thinking it too MP O que é bom, mano? Não muito, mano Você é? É tudo bem, mano É só filmando a quick shout about the game Play enough the whole rivalry angle, you know How your fans don't like you and all that They don't, they don't Y'all real funny, you know that? That sounds good, man I'm gonna see you out there Oh, whoa, whoa Sounds good, I'm gonna see you out there Man, I'm trying to make that fire content, son Give me something I can use Cara, olha que maluco, mano É, ó Já tô vendo que vai dar treta isso aí, hein Não, aqui de mídia Vamos dar, vamos dar, vamos dar, é mesmo, né Yo, just off rip I'm not an actor So I'm not gonna help you make no fire content, bro And that's why your fans don't like you No personality and you take yourself too seriously Yeah, why so serious, bro? It's more like I don't take you serious At all In fact, you were joking me, my man Now that's what I'm talking about Didn't know you had that in you, my boy Maybe you're winning a few fans now Sounds good, man You have a good game, champ Oh, and don't hurt yourself Filming that fire content, my man Whatever, man Jump Move Sai da frente Hey, boy I'm not worried about him I'm worried about him I'm worried about him I'm worried about him I'm worried about him Already done Focus on the things you didn't control tonight From my perspective, it's obvious Play well, secure your spot and rotation Hey We want you here We drafted you for a reason Not him Yes, there's noise We hear it too Good news is You can control how loud or quiet it is Based on how you handle Shep tonight I hear happy crap chain his name, coach That's all the fuel I need It's a big game Oh, I've played a big game before That's right Now go, get it I got you That's it, treinador Let's go Look, the goal of the Summer League Look, the goal of the Summer League Let's put the camera here To not forget The goal of the Summer League To be the sixth man And win for 24 minutes I think it's Is it on the roster straight Do True Blazes? Is it B or more To be the top reserve With 21 minutes A, B18 C, 15 C, 10 minutes You will have 10 minutes For the game Are it on the roster Or is it on the Summer League? Let's see Vambora Las Vegas, Summer League de Las Vegas Cara, esse Chapo Owen Olha ele aí, só falar Ele é abusado demais O maluco é totalmente Língua solta E nesse jogo a gente vai doutrinar Então nós temos aí É tipo, parece ser uma badge Parece ser um takeoverzinho Um takeover moral Vou ter que fazer 5 arremessos nesse jogo Pra ativar esse boostzinho aí Um boostzinho de arremesso de mais de distância Então vamos fazer Vambora A bola vai subir pro primeiro jogo da carreira De Bill Hustle Jr Vamos Bill Hustle Jr jogando com o Scott Pippen Jr É importantíssimo salientar isso Olha ele aí Daí E já mata o primeiro Já mata o primeiro Já abre os trabalhos Vambora Tá bonito o jogo Graficamente o jogo tá bonito Popzinho Ai, não passou Ai Ai, eu vou ter que forçar E cai Nossa primeira sexta na Summer League Nossa primeira sexta Da carreira da NBA Não é em the NBA Ele é bem moral, né? Aconteceu Olha o Owens Olha o Owens Pelo que eu vi Vai ser uma batalha de longo prazo Contra o Chap Owens Não tô numa boa aqui pra finalizar Acontece o Piquen 1 Agora sim Agora sim Greenlight Greenlight com o relógio estourando Aqui afora Acontece a split off ball Acontece a split off ball E é muito boa É muito boa porque facilita a infiltração Passa pro Owens Olha o Owens Olha o Owens mas não é minha marcação ele tá abusando né ele tá abusando e conecta mais mais dois pontos 18 a 8 e consegue fazer a bandeja pelo menos vamos eu tô quase já fazendo o desafio em o que quer um e cai fica em pop e cai a bola do bmj beleza vamos vou ter que fazer mais essa jogada de força no post vocês vão ver muito isso em pê da pasta walker e basta massa meu deus vai acabar o tempo olha essa jogada meus amigos finisher rossel júnior que jogadinha para finalizar aqui o nosso quarto em 16 pontos uma assistência 4 rebotes bom poder de 3 já para abrir rossel júnior 33 a 16 meu deus fui para o banco nossa fui para o banco e não voltei não vai dar tempo de fazer a mais pelo menos eu fiz a né meu deus me enganou 16.7 rebotes uma assistência a gente não conseguiu fazer o a mais vamos ver como é que vai ficar na situação na rotação do trio blazers né botou até com medo de fazer uma falta e descer para b ate com medo agora de cair ai dar mais minha nota beleza vambora oh 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 that's some fire content back there bro damoni, damoni congrats we won a preseason game i was tcham embarras you didn't i don't forget that you think i'm about to waste my energy on some summer league game É isso aí, tem que ser abusado mesmo. Rapaz, vai se criando um clima terrível entre Bill Russell Jr. e o Chuck Owens. 16.7 rebotes, uma assistência, duas bolinhas de três e assim ficamos. Rapaziada, já vou ficando por aqui já. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação, dá trabalho pra fazer. Hoje, eu não sei se eu vou conseguir puxar esse vídeo na sexta-feira, legendado, mas hoje, na sexta-feira, no sábado e no domingo, a partir das 5 da tarde, tem live de NBA de Q23 jogando tudo que tem direito. Todas as gerações criando todas as builds e jogando a carreira até o final, beleza? Não esquece, então, o link tá na descrição, lá na Twitch, JPLESTV, a partir das 5 da tarde, às 17 horas, valeu? Vou fazer também sorteio de NBA de Q23 durante todo o final de semana pra quem colar no chat, então, não esqueça, cola lá que você, com certeza, vai curtir. Então, faça a avaliação do vídeo, deixe seu comentário se você gostou. Fui!